Dois jovens foram mortos a tiros dentro de casa em Porto Seguro. Segundo moradores, eles foram baleados depois que abriram a porta para dois homens que se identificaram como policiais. Cada uma das vítimas foi atingida quatro vezes. Tiago Santana dos Santos, de 20 anos, morava no local e já tinha passagens pela polícia por assalto à mão armada e porte ilegal de arma de fogo. Já o Wesley de Jesus, de 18 anos, era considerado fugitivo da polícia. Já virou regra. Em todo feriado, o movimento no terminal marítimo é intenso. O número de passageiros é bem maior do que as embarcações suportam e o resultado são filas enormes. A nossa equipe fez a travessia hoje e ouviu quem esperava pelo transporte na ilha de Itaparica. São passageiros que já enfrentaram o problema na ida e agora se enchem de paciência para voltar para casa. Em Itaparica, as filas no terminal de passageiros já estavam longas durante a manhã e as reclamações eram muitas. Mais de duas horas de espera. A gente vem para cá, passa a divertir, quando volta é meio desgastante. Para ir e para voltar. Chega feriado, todo mundo fica encalhado aí no pátio esperando a boa vontade deles. Isso é ruim para nós. E pagamos caro, não pagamos barato. Muitos motoristas perderam parte do feriado para tentar chegar cedo aqui ao terminal marítimo de Bom Despacho. Mesmo assim, não conseguiram escapar da espera. Durante o feriado, cinco embarcações funcionaram para atender um público de 20 mil pessoas e mais de 2 mil veículos. O transporte de ônibus e caminhões foi suspenso e os ferres trabalharam no sistema bate-volta, ou seja, sem tempo de espera nos terminais. Mas não foi suficiente. Quem fez a travessia Salvador Mar Grande e emendou o feriadão, sofreu para voltar para casa. Para este economista, só há uma solução para o problema. Já existe demanda, já existe estrutura, já existe consciência da população de possuir uma ponte de Salvador até aqui a Bom Despacho. E a fila ainda é apenas o primeiro problema para os passageiros que ainda tendem a enfrentar a travessia até Salvador. A viagem pode durar de 40 minutos a uma hora e meia. Com o grande fluxo de pessoas, as cadeiras nos ferres não são suficientes. A saída é sentar no chão. Crianças, mulheres e idosos disputam espaço nos corredores das embarcações. Sempre o feriado prolongado é assim. A lotação é muita. E as embarcações, elas são um pouco mais antigas. O fluxo de pessoas é muito grande, né? Então a gente tem que esperar para poder viajar. De acordo com a assessoria de imprensa do ferry boat, as embarcações vão fazer a travessia hoje, durante toda a madrugada, até que não haja mais carros nas filas. Na linha verde que liga Salvador às praias do litoral norte do estado, o fluxo de carros também estava lento hoje à tarde. Na estrada do Coco, movimento intenso de retorno para Salvador. Cerca de dois quilômetros antes do pedágio, os motoristas já enfrentavam o engarrafamento. Muito engarrafamento, muito mesmo. Muito carro. De acordo com a concessionária Litoral Norte, mais de 2 mil veículos por hora passam pelo pedágio nesta volta do feriadão. Fluxo 40% acima do normal. Para evitar retenções, o número de cabines foi ampliada de 5 para 7 para quem está retornando para a capital baiana. Mesmo depois de passar pelo pedágio, os motoristas acabam enfrentando novos congestionamentos e outros pontos aqui da Estrada do Coco. Nós estamos na região do município de Lauro de Fretas e olha só, fluxo intenso de veículos e trânsito lento. Mais adiante, em Salvador, o mesmo cenário, tráfego pesado em toda a avenida paralela. E como será que está o movimento agora na BR-324? Vamos para lá, ao vivo, conversar com Celso Duran. Boa noite, Celso. Quem escolheu passar o feriadão no interior já está voltando para a capital? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, muita gente deixou para mais tarde. Por isso, o movimento aqui na BR-324, bem perto de Salvador, nos dois sentidos, olha só, é tranquilo. A polícia considera esse tráfego aí intenso, mas tranquilo porque está fluindo com normalidade. A Polícia Rodoviária Federal não registrou ainda um balanço do número de acidentes. Esse registro só será feito oficialmente amanhã. Hoje, aqui na região, houve o registro de um acidente leve, uma pequena colisão. E também na região de Feira de Santana, no final da manhã, um acidente na BR-324, um motorista de uma caminhonete de passeio perdeu o controle da direção, acabou capotando ali na região de Tanquinho. Oito pessoas estavam dentro do carro, entre elas quatro crianças. O motorista e uma das crianças foram encaminhados ao hospital em estado grave. Eu estou aqui ao lado do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Rios, que é quem acompanha todo esse processo desde que começou a operação. Inspetor, boa noite. Quais são as orientações para aquelas pessoas que ainda estão saindo do seu local e voltando para casa? Boa noite. De preferência, que essas pessoas deixem para realizar a sua viagem pela manhã, já que à noite o limite de visibilidade é menor. E que elas deixem para viajar durante o dia, que a condição de segurança é muito melhor. O senhor falou que em termos de acidente foi tranquilo, mas houve apreensões em relação a consumo de álcool, cadeirinhas de crianças? Já dá para falar alguma coisa sobre isso? Isso. Esse levantamento vai ser feito amanhã, né? Na apuração como um todo. Mas na nossa região aqui não foi feita nenhuma apreensão expressiva no dia de hoje. Resistamos somente um acidente sem maiores gravidades. Existe então uma alerta aí para que as pessoas façam a viagem com certa tranquilidade. Muito obrigado pela atenção. E só uma última informação. Agora há pouco, a nossa equipe de reportagem já está lá no local, no viaduto de Pirajá. Um acidente entre dois carros e uma moto resultou aí em uma colisão grave. O motorista da moto perdeu parte da perna. Os dois motoristas dos veículos estão desaparecidos. E um dos passageiros também, junto com o motorista da moto, foi levado em estado grave para o hospital. Mais informações amanhã no Bahia Noir. Carolina. Ok, Celso. Muito obrigada pelas suas informações. Dois funcionários de uma autoescola foram feitos reféns depois de um assalto em Porto Seguro. Dois homens armados invadiram o estabelecimento e levaram um carro, o cofre e fugiram com os dois funcionários. A ação aconteceu na noite de ontem. Segundo a polícia, os reféns foram libertados logo em seguida. O veículo e o cofre foram abandonados numa estrada que liga Porto Seguro a Trancoso. Os acusados ainda não foram identificados. Agora o futebol. Hoje pela manhã, o Vitória treinou no Barradão. O técnico Antônio Lopes confirmou que vai permanecer no clube. E conversou com os jogadores pedindo mais empenho para se manter na elite do futebol. Nas ruas, o torcedor ainda acredita, apesar da má fase. O jeito que está não dá. O torcedor rubro-negro anda desacreditado com o time. Que desde o início do segundo turno, se encontra numa maré de azar sem fim. Já são cinco derrotas consecutivas. Quatro jogos sem balançar as redes. É realmente inexplicável, né? Você vê que o Vitória chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil, não é isso? E agora está nessa decadência aí. Eu acho que está faltando mais empenho dos jogadores, né? Precisamos subir, precisamos sair dessa. É, rubro-negros, o pior de tudo é ter que ouvir ainda as gozações do rival. Vitória, cuidado porque o mesmo avião que vai buscar o Bahia lá na segundona para jogar para a primeira vai deixar o seu time lá. Cuidado. A camisa do Vitória anda em baixa na cidade. Também pudera. A cada rodada, o time vem descendo a ladeira rumo à segunda divisão. Segundo as pesquisas, o Leão tem 40% de chance de ser rebaixado. Mas calma aí, torcedor. Há sempre uma luz no fim do turno. A zona de classificação para a Copa Sul-Americana está a apenas três pontos. Os nove confrontos finais são duríssimos. Mas mesmo assim, o torcedor confia que o Vitória vai chegar lá. Sai dessa onda de segunda divisão. Essa segunda divisão não é para o Vitória não. O Vitória é lítio. Não desista nunca porque eles vão conseguir ainda vencer. Eu estou com o Vitória e não abro. Pela Série B, o Bahia joga logo mais às nove da noite contra o São Caetano no estádio Anacleto Campanella, em São Paulo. Se vencer, o tricolor baiano se afasta do quinto colocado e fica cada vez mais perto da Série A. O zagueiro Luizão estreia no lugar de Nen, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No meio de campo, Vander vai substituir Moraes, expulso na última partida. Nocauteando a pedofilia. É esse o nome de um projeto que usa o boxe para ensinar crianças a combater um crime que faz milhares de vítimas pelo Brasil. Para essa turminha, a atividade no Dique do Tororó, em Salvador, teve alongamento, recreação e luvas. Para encorajar os pequenos a lutar contra um crime que tem roubado a infância de crianças e jovens em todo o país. A iniciativa veio deste boxeador. De origem humilde, ele enfrenta as dificuldades financeiras para ensinar o esporte para a garotada. Através do boxe, Aranha espera formar cidadãos mais preparados para se defender da pedofilia. Não é só as drogas que está tomando no nosso mundo, também a pedofilia. Então, eu acho que a gente, velho, tem que o povo se conscientizar, procurar mais, cuidar dos nossos filhos, olhar nossos filhos, quem é que está por perto, quem não está. Ele e outros colaboradores reuniram crianças para uma aula de boxe ao ar livre. Depois das lições do mestre, hora de distribuir panfletos entre os adultos. Uma forma de compartilhar o que esses mini-atletas aprenderam. Os perigos escondidos em determinadas atitudes dos mais velhos. Geralmente os adultos barram ela na rua prometendo brinquedos, doces, levar para lugares, para passeios, mas geralmente querem abusar dela sexualmente. Nessa atitude, ele tem que sair, recorrer aos pais ou chamar um adulto mais próximo. Para ficar bem informado e saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal R7, no r7.com. O Bahia Record termina aqui. Assista agora ao Jornal da Record. A gente volta amanhã a partir das 7h30. Obrigada pela companhia. A gente encerra com imagens do pôr do sol de hoje, feitas do alto da torre da TV Itapuã. Uma ótima noite para você e parabéns para todas as crianças. A gente volta amanhã.